Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Divinos Ganhos Digitais. Aqui quem está falando com vocês é Amaral Filho, sempre trazendo novidades do mercado de criptomoedas. E para vocês que ainda não conhecem o nosso canal, se não são inscritos, se inscrevam, tá certo? Dê o seu joinha, porque é muito importante para que o YouTube nos reconheça, que estamos trazendo assuntos relevantes para vocês. E ative o sininho para que sempre que a gente colocar um novo vídeo no canal, vocês sejam avisados, tá ok gente? Eu estou trazendo a vocês até agora, a questão das mineradoras, e a mais queridinha do momento é a Monello. Quero informar vocês que tive o prazer, no caso, de retirar o meu investimento, ainda com um percentual de lucro pequeno, tá certo? Foi de 10,5%, vocês vão ver. Mas, a minha maior parte ainda ficou no site, mas foi relacionado ao que eu ganhei. Então, ou seja, o meu investimento agora, ele vai estar trabalhando com os rendimentos, não mais com o meu investimento diretamente. Vou mostrar a vocês aqui. Bem, para vocês ainda que não são registrados, aí se acharem interessante, porque tudo que eu trago no canal aqui não é uma forma de dizer que seja 100% seguro, porque o mercado de criptomoedas, ele é uma variável constante, tá ok? Então, tudo que eu trago aqui é o que eu faço de investimento relacionado ao mercado e o pouco de conhecimento que eu tenho, tá ok? Mas, se vocês acharem relevante a informação que eu estou trazendo, se quiser se cadastrar também, sejam bem-vindos conosco, tá ok? Mas, aí fica a critério de cada um. Vocês têm que analisar também por conta de vocês, tá certo? Caso vocês venham se registrar, aí vocês vão entrar aqui, tá certo? Vão colocar o seu username aqui, pode ser, no caso, eu coloquei aqui o meu como Amaral Filho, então vocês vêm aqui e colocam o seu username, tá certo? Aqui vocês cadastram o seu e-mail, a sua carteira de Bitcoin, tá ok? Aqueles que não tiverem ainda a carteira de Bitcoin, durante esses dias eu vou estar lançando plataformas, já tem informações de plataformas e XS, onde vocês vão poder estar comprando e estar adquirindo também carteiras seguras, tá ok? Aqui embaixo você vem, define sua senha, repete sua senha. Aqui você vai ter que cadastrar um código, um PIN código, né? Tá certo? Porque isso é uma segurança maior pra vocês, vocês vão ver mais na frente que eu vou mostrar. Aqui são de série disto, por quê? Toda vez que você for fazer uma retirada do site, tá ok? Ele vai estar te pedindo essa contrassenha, na verdade. Eu pensei que isso aqui seria uma contrassenha, tá ok? Confirmou novamente essa contrassenha, clica aqui em resiste, ok? Você vai estar registrado, então vamos lá conhecer o nosso escritório virtual. Então aqui, como eu já tenho já salvo meus dados, Vamos, deixa eu só confirmar aqui, não sou um robô. Login. E vamos lá, a maioria já deve estar familiarizada, se não tiver familiarizada ainda aqui, essa aqui é a nossa dashboard, ou seja, nosso escritório virtual, tá ok? Então aqui vocês vão ter as principais informações, as questões relacionadas ao investimento que você vai estar fazendo, ou seja, o make deposit. Quando você quiser, você vai fazer o seu primeiro depósito, tá certo? Então vamos lá aqui, eu vou estar explicando passo a passo aqui pra vocês. Então ele vem pra cá, aqui você vai digitar o montante, o montante mínimo aqui pra depósito é de 500 mil satoshis, tá certo? O método aqui é Bitcoin, somente que ele aceita. Clicou aqui, ele vai gerar uma carteira pra vocês, vocês vão ter que copiar essa carteira, colar lá na sua carteira pessoal, tá certo? E colocar o valor do depósito. Feito isso, vocês vão retornar ao escritório virtual e aguardar. Aqui ele só vai começar a render pra você um dia após a entrada, ou seja, se vocês fizeram o cadastro hoje, ele vai começar a render pra vocês a partir de amanhã, tá certo? Porque aí é 3% de segunda a sexta, tá certo? Em cima do seu rendimento. Finais de semana, ou seja, sábado e domingo, ele só vai render 1%. Ou seja, são os 7 dias da semana que você vai estar ganhando, tá certo? Em cima do teu investimento. Porém, de segunda a sexta, 3%. E no sábado e domingo, 1%. Quando você tiver um resgate pra fazer, o que é que você vai fazer? Aqui no mínimo do balanço tem que ser 50 mil, tá certo? Então você vem aqui, clica em o entry down, solicita a retirada. Tá ok? Então você vai lá pra mostrar aqui a vocês. Aí você vem, quando você tiver um saldo aqui, ele vai mostrar aqui pra vocês, ele já vai direto já. E é instantaneamente que cai na carteira, viu gente? Não é coisa de, ah, vai demorar não. É instantaneamente, tá ok? Então aqui vocês podem ver que eu tinha feito aqui, no dia 27, que foi praticamente o lançamento dela aqui, nesse caso. Eu fiz um investimento de 500 mil satoshi. Como eu fui, tava testando aí na plataforma, e já no segundo ou no terceiro dia, já tava mostrando o pessoal fazendo mais aportes, tá certo? Aí da plataforma, e já começar a ter o retorno do investimento. Ou seja, já tava começando a mostrar a questão dos saques já. Então nesse sentido, resolvi investir mais 500 mil satoshi. Então nesses rendimentos aqui, vocês vão estar comprovando aqui e tal, nesse caso aqui. Sempre tava tendo retiradas. Então quando foi ontem que eu tive a retirada principal aqui, que eu tive mais um dia de saque normal, no caso. Que a gente vai estar vendo aqui que são vários saques. Então eu já tinha já chegado a um montante de 1 milhão do meu investimento. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei e retirei já a questão do meu investimento, já somado aqui. Foi já junto com o meu investimento. Ou seja, eu já blindei o meu investimento ainda. Então no caso aqui, eu ainda tive, como vocês podem ver, no total aqui. Eu sei pra vocês não pensarem que é mentira minha. Aqui ó. Eu tinha feito investimento de 1 milhão. Então quando eu fiz a solicitação da retirada, eu deixei uma parte aqui, tá certo ainda? Pra eu estar tendo o rendimento desses meus ganhos ainda aqui. Tá ok? Nesse sentido. E retirei o meu investimento. Então com o meu investimento ainda, eu tirei um percentual de 10,55%. Ah, mas vocês vão dizer que é pouco. Devia ter que retirar tudo. Devia. Mas eu gosto de trabalhar com o que a gente chama de juros compostos. Então quanto mais eu tiver aqui ainda, é o meu retorno, nesse caso. Então assim que ele completar também mais ou menos 1 milhão de satoshi aqui, eu vou estar fazendo a retirada. Então eu vou ter um investimento de 100% de lucro, no caso aqui. A outra forma que você tem de ganhar aqui, é através das indicações. Então, ou seja, você vai ter o seu link aqui, tá certo? De referência. E você vai estar divulgando. Conforme aqui também, eu vou estar mostrando que vocês vão estar ganhando de outra forma também, dessas divulgações. Tá certo? Que aqui são os links de referência, que a maioria do pessoal ainda pensa em querer lucrar de forma fria, ou seja, grátis. De ganhar grátis. Grátis é muito difícil. Você demora muito pra ter o retorno. Tá certo? Então aqui, a gente vem aqui em bonificações de programa. Tá certo? Aqui é a outra forma ainda de você ganhar satoshis de bitcoin. Que foi uma outra parte também que vem me adiantando um pouco também. Então aqui você pode fazer um vídeo igual esse que eu estou fazendo aqui. Não precisa aparecer, tá certo? Não precisa ter aquela voz de veludo, mas pelo menos você tem uma dicção razoável pra que o pessoal possa entender aquilo que você esteja falando. Tá ok? Então você faz o vídeo, tá certo? E manda. Pega o link aí, clica aqui, submete ele nesse sentido. Aí o pessoal vai analisar. Então daí você vai poder ganhar de 10 mil satoshis até 2... Até 20 milhões de satoshis de bitcoin. Tá certo? Que aí hoje deve dar algo em torno de quase 5 mil reais aproximadamente. A 0.2. Hoje o bitcoin já deve estar acho que 10 mil e pouco, 10 mil dólares. Aí vai dar mil, 2 mil dólares. Vai dar quase 9 mil reais, mais ou menos. É uma boa, né gente? Aí ó, 9 mil reais só pra você estar feito um vídeo, hein? Então aqui você também pode fazer da mesma forma, tá? Seja publicar no Twitter. Então aqui você vai ganhar de 10 mil a 1 milhão de satoshis. Fazendo post no Facebook também. Você vai estar ganhando o mínimo 10 mil satoshis a 1 milhão de satoshis. Tá ok? Esse outro aqui do Trisps Pilot Review. Ele ainda pra mim é novo. Eu não consegui ainda, tá certo? Aqui foi algum dos vídeos que eu já fiz. Algumas postagens, tá entendendo? Então me deu um rendimento aqui também nesse sentido. Que foi o que adiantou um pouco também. Então no caso aí, essas são as formas de você estar tendo o retorno mais rápido, tá certo? Do seu investimento. Ou seja, através das indicações. Fora os ganhos diários que vocês vão estar tendo. Vocês têm também a bonificação do programa. Então quer dizer, é uma forma mais rápida de você retirar. E ela tá sendo queridinha justamente por esses detalhes. Ou seja, por ela ser uma mineradora. Porque a mineradora em si, na verdade, ela é um pouco mais, podemos dizer assim, sistemática. Ou seja, ela só faz a questão de minerar. Ela não tem essas bonificações, tá entendendo? Que a nossa monelo tem, na verdade. Então por isso que ela tá sendo a minha queridinha no momento. É justamente por esse detalhe. É a queridinha de vários outros que conhecem o mercado de criptomoedas. Então nesse sentido, gente. Só relembrando aí, tá certo? Quem não for inscrito no nosso canal, se inscrevam. Dê o seu joinha, porque isso para o YouTube vai estar reconhecendo que a gente tá trazendo assuntos de relevância e do interesse de vocês. Tá certo? Ative o sininho pra quando a gente postar novos vídeos, vocês serem avisados. Grato pela atenção de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.